O ruído do dia, informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, no Muro do Dia de hoje nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Pró-Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa da OAB Caruaru, o advogado Anderson Carvalho. Bom dia, Anderson. Bom dia, Carla Nogueira, todos os ouvintes da Rádio Cidade, do programa Jornal da Cidade. É com muito orgulho que participo dessa rádio, a qual eu sempre estou escutando pela manhã. Eu tenho até o aplicativo já para ficar ouvindo essa rádio, que traz tantas notícias e tantas informações boas. Então, Anderson, a nossa conversa de hoje é sobre um tema realmente muito importante, né? Já que o STF decidiu agora que o crime de injúria racial é um crime que não prescreve. O que eu gostaria de perguntar ao senhor é o que é esse crime de injúria racial? Só para a gente começar. Vamos lá, né? O artigo 140 do Código Penal, ele diz que injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, isso é injúria. E a injúria racial, ela é uma qualificação. Ela está no parágrafo terceiro desse mesmo artigo 140, né? Do Código Penal, e ele diz que se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa, também ele deve ser punido com reclusão de um a três anos e multa. Então, na decisão que o movimento negro está muito feliz pelo que aconteceu do STF, ele tirou a questão da prescrição, ou seja, passou a ser imprescritível. Então, toda penalidade, nesse caso específico, Carla Nogueira e ouvintes da Rádio Cidade, o que aconteceu? A própria acusada, que era uma senhora de 70 anos, ela foi abastecer o seu carro no posto de gasolina e a frentista disse a ela que não tinha como ser pago através de cheque. Então, veja as palavras que foram ditas por essa senhora. Você é uma negrinha nojenta, ignorante e agredida. Esse caso aconteceu em 2012. Em 2013, a sentença foi proferida para que ela fosse pagar o quê? Ela passasse um ano presa. Então, a prescrição ocorreria com oito anos. E essa decisão do STF permitiu que não houvesse mais essa prescrição com oito anos. Passou a ser imprescritível, igual ao crime de racismo. Anderson, qual é a importância dessa decisão daqui pra frente? Porque, por exemplo, esse caso que você falou é um caso que já aconteceu há alguns anos. Então, eu gostaria de saber qual é a importância disso nos casos futuros. Indubitavelmente, a importância é saber que os crimes, que o crime de racismo pelos psicólogos, ele é tratado como uma dor na alma. Então, é saber que as pessoas que sofrem as discriminações são chamadas de negros safados, são chamadas de negrinha nojenta. E esses crimes vão ser punidos. E é mais punidos por uma questão de injúria mesmo. Porque essas expressões, elas são injuriosas. Muito mais do que o próprio racismo dito. Porque o racismo, ele é coletivo. Essa é a diferença de racismo e de injúria. Então, o que a gente tem visto são aqueles jogadores que são chamados de macacos. Então, essas penalidades injuriosas, elas vão ser ali colocadas como crimes e não vão prescrever. Ou seja, vai rolar o processo e a qualquer tempo pode ser punido. Não vai haver mais a questão que prescreveu e que não vai ter mais punição. Então, isso é importantíssimo para o movimento negro. Isso é importantíssimo para a sociedade. Não é mais admissível, Carla Nogueira, que haja crime de racismo, que haja injúria racial no país e que é miscizinado. A gente deveria trabalhar a nossa beleza, a partir do que diz Darcy Ribeiro. Nós somos belos pela cor da pele, belos pela mistura que nós somos. Então, essa é a vantagem desse crime se tornar um crime que não vai se prescrever. Está bem. Muito obrigada, Anderson. Por nada, Carla Nogueira. Nós agradecemos, como movimento negro, ao AB Caruaru, a qual fui o primeiro presidente. Estou com a doutora Lucimere Passos, que agora está como presidente. A todo o movimento negro, ao GT Racismo do Ministério Público, o qual também faço parte, é que a gente possa realmente estar trabalhando essa questão do racismo, como diz Angela Davis. Basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, todos nós precisamos trabalhar para que não haja racismo, sejamos brancos ou pretos. Você conferiu no muro do dia de hoje uma entrevista com o primeiro presidente da Comissão de Pró-Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa da OAB Caruaru, o advogado Anderson Carvalho. Voltamos ao estúdio.